Olá galerinha, sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal no YouTube Nixo Machado Variedades. Gente, eu tô com essa semente aqui em mãos e eu queria perguntar pra vocês se vocês conhecem o nome dessa semente. Mas eu vou falar aqui. Eu não sei na região de vocês, onde vocês moram aí, porque o Brasil é um país muito grande, muito extenso. Creio que deve ter outros nomes, né? Mas eu sei de dois nomes, pessoal. Pelo menos na minha região, onde eu morava antes, que era lá no interior de Minas Gerais, nós conhecíamos isso aqui como o famoso olho de boi. Então eu tô com essa base na mão aqui. Dizem que é uma semente exótica, né? Uma semente exótica. E essa semente aqui, gente, vou tentar abrir ela aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês. Ela é um pouco dura, hein? Tá vendo? Então, ela... Ó. A semente que tem nela, tá vendo? Essa semente aí, ó. Três sementinhas, né? Quando eu tirei essa base aqui, gente, eu creio que ela não tava, assim, bem... Ela já não tava seca, porque, ó, você vê, a semente dela tá um pouco, assim... É, um pouco murcha, né? Ó. Mas eu tenho mais semente aqui, pessoal. Então, tá vendo aí? A base tá aí. A semente tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de novo. E aqui, gente... Eu tenho aqui, ó... Eu tenho aqui duas qualidades de semente. Essa aqui, ó, é a semente seca e madura que foi tirada, né? Que é, creio que é essa base aqui, ó. Tá vendo? Porque parece mais... Ó. Tá vendo? E tem essa outra qualidade aqui, ó. Do olho de boi. Por que olho de boi, pessoal? Se vocês for ver aqui, ó. Tem o formato de um olho. Olha aí pra vocês verem. Por isso que na região nossa lá, a gente conhece ela, conhece, né, como olho de boi. Tá vendo, ó? Pelo menos essa aqui, ó. Ó. Já essa aqui é um pouco diferenciada, né? Mas é a mesma coisa. É a... É o olho de boi também. Porém, essa aqui é uma qualidade. E essa aqui é outra. Mas diz que o nome verdadeiro dela é a mucumã que fala, né? Mucumã. Então, pessoal, eu conheço essa semente como olho de boi e a mucumã. agora eu quero que vocês falem pra mim aí na região de vocês. Como vocês conhecem essa semente aqui? É como Oi de boi também? É... Mucumã? Se tiver algum outro nome, fala pra mim aí e deixe nos comentários e qual região do Brasil vocês se encontram. Beleza, pessoal? Vou esperar lá. Vou ver nos comentários. Falou, galera? Forte abraço pra todos vocês. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Oi, minha gente. Até mais. Tchau. Tchau.